Sra. Presidente, de facto, depois da Sra. Presidente ter dado a palavra às sete Sras. Deputadas anteriores, à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado, eu registro a importância desta minha intervenção no sentido do restabelecimento de alguma igualdade de género nesta reunião desta Comissão. Eu gostaria de me preparar, Sra. Ministra, relativamente a uma questão que foi colocada logo no início deste debate, que tinha a ver com, precisamente, a natureza da reforma do Estado, ou se o simplex e outras medidas que estão no orçamento deste Ministério para 2018 são ou não a reforma do Estado. E acho que todos temos noção que a reforma do Estado não é, nunca foi e nunca será um processo no qual iniciamos a reforma do Estado, metemos o Estado seis meses numa picadora e, ao fim de seis meses, temos uma espécie de crema-valudado de Estado e está encerrada a reforma do Estado. A reforma do Estado é um processo contínuo, um processo que não termina e um processo pelo qual vamos introduzindo melhorias significativas no seu funcionamento. E eu gostava de frisar algumas das questões das dimensões dessas melhorias nos programas que nos são apresentados. Um dos problemas sempre identificados nas políticas públicas em Portugal é um problema de continuidade. E o simplex é, para o bem e para o mal, um exemplo desse problema. O simplex é um programa que foi iniciado, foi interrompido, felizmente foi retomado, a julgar pelos elogios que têm sido formulados nesta reunião, talvez mesmo que a direita volte a ganhar as próximas, uma das eleições porque, proximamente, bom, talvez o programa já não termine, não é que eu deseje esse resultado eleitoral, mas talvez o programa não termine e, portanto, fiquemos com a continuidade desse esforço de simplificação. Porquê que é um esforço importante? Porque, por um lado, como a Senhora Ministra referiu, foi um aspecto que frisou, para as empresas e para as pessoas é um programa que aumenta a produtividade, reduz a carga que o Estado representa para empresas e famílias. É muito fácil medir a carga fiscal enquanto montante pago pelas empresas e famílias ao Estado e, por vezes, esquecemos-nos daquele outro encargo que é o trabalho, os custos suportados apenas para cumprir dever perante o Estado mas que não se traduzem em receita do Estado e, portanto, são pura e simplesmente, na medida em que possam ser eliminados, são ganhos puros de eficiência aqueles que se conseguem. Mas não se conseguem só ganhos de eficiência nas empresas ou ganhos de bem-estar nas famílias. Também se conseguem ganhos do Estado. E eu gostava, Senhora Ministra, que pudesse desenvolver esta última parte. Também temos dados nesse sentido. Ou seja, em que medida estas alterações, propostas, efetuadas ou em curso no Simplex se traduzem também em poupanças dos recursos humanos do Estado ou em poupanças de outra despesa corrente do Estado. Porque é assim, melhorando a forma como se fazem as coisas. E, portanto, reduzindo a despesa sem reduzir os níveis de serviço que nós, efetivamente, conseguimos reduzir a despesa sem perda das funções públicas. Queria também, muito brevemente, referir-me a mais dois aspectos. Um, um programa que eu acho fundamental no acesso ao direito que tem a ver com o Diário da República eletrónico. Já temos o Diário da República gratuito, mas parece-me que o Diário da República eletrónico é ainda muito marcado pelo seu formato em papel. Ou seja, que agora que o Diário da República é eletrónico, há todo um mundo de possibilidades no formato eletrónico que se poderiam acrescentar e que permitissem que aqueles que têm a felicidade de não ser juristas, mas, apesar de tudo, querem ter acesso ao direito, o possam fazer. Ou seja, que aquela informação seja acessível mesmo aos não iniciados. E, finalmente, nos meus últimos 20 segundos, queria também interpelar a Senhora Ministra sobre uma outra reforma do Estado, que foi a opção por, em vez de encerrar serviços um pouco por todo o lado, e nomeadamente no interior, expandir a rede de lojas de cidadão e de espaços de cidadão, qual é a previsão do Governo para 2018 nessa matéria.